TV Cidade na Batida do Samba Oferecimento Zanesco Esquadrias Aprecie seu espaço 3525 1838 Catanduvas Olá, está no ar mais um TV Cidade na Batida do Samba E a partir de agora, os melhores momentos do desfile das escolas de samba de Joaçaba e Herbaldoeste Mas antes, dá uma espiadinha, pois entrevistamos os artistas que irão desfilar pela Aliança nesse ano Veja! Estou feliz com o convite da Aliança, estar a primeira vez em Joaçaba, em um dos melhores carnavais do sul do país? Pois é, não é a primeira vez que eu venho aqui não, na verdade eu já tinha vindo com uma peça aqui E eu estava brincando agora na saída do hotel ali, que cidade quente, né? Porque o combinado do sul é estar frio É dessa maneira que a gente compra a imagem do sul lá Uma cidade quente, logicamente, isso me aproxima muito mais do Rio de Janeiro, que é uma delícia Um prazer poder estar aqui, de verdade, eu sou apaixonado por carnaval Quando me veio o convite, eu me veio de uma maneira muito carinhosa Porque o carnaval é uma coisa que eu cresci dentro disso, cresci vivendo isso no Rio de Janeiro, em São Paulo E agora eu tenho a possibilidade de ver que existe carnaval grande, carnaval de verdade, carnaval bem cuidado Num lugar tão distante, teoricamente, da onde a gente imagina Então realmente eu estou muito feliz de estar aqui, sinceramente muito feliz Rafael, e depois de o sábado, onde você passa carnaval? Então, esse ano eu vou sair daqui direto pra Salvador Porque eu tenho um trabalho em Salvador, não vou poder assistir aos desfiles do carnaval do Rio Em contrapartida, no sábado, no desfile das campeãs, eu vou estar lá firme e forte, esperando que minha escola esteja lá Rafael, eu gostaria também um pouquinho de saber da sua carreira, que você já fez várias novelas, enfim Você prefere fazer mais o Bom Moço ou fazer o Vilão? Eu nunca fiz vilão na televisão No teatro eu já fiz, vilão é uma delícia de fazer Não sei se é triste falar isso, mas é uma delícia Artisticamente falando, é muito gostoso Eu acho que mexe com uma coisa que a gente tem dentro da gente E por todos os motivos, estão falando que eu estou sujo aqui, é batom? Pode ser batom É batom, está tudo certo, obrigado É... mexe com uma coisa que a gente tem aqui dentro e não coloca pra fora Eu acho que na arte a gente consegue brincar com isso Eu converso muito com a Cris Torlone e ela está falando da vilã que ela está fazendo na novela Ela falou, Rafa, é muito bacana poder fazer isso Porque a gente caminha por um outro estágio, o que é muito legal Mas assim, o Bom Moço tem a simpatia principalmente das crianças De todo mundo, porque a gente acaba sendo recebido de uma maneira bondosa, assim como o nosso personagem é Eu acho que fazer qualquer personagem é bacana, mas eu vou ficar com o vilão ainda Apesar de não ter feito na TV, eu vou ficar com o vilão como um personagem mais gostoso de se fazer Rafa, é o lado bom da fama, infinitos Tem um lado ruim disso tudo? Tem um lado ruim da fama? Não, eu não acho que tenha nada de ruim Porque é muito bacana Eu acho que a fama, a gente tem que cuidar disso até, né? Porque, por que que eu faço isso? Pra profissionalismo, profissionalmente falando Ou pra ter fama, ou pra ter sucesso Eu particularmente consegui atingir esse estágio de pensar que eu faço isso Pra ter sucesso na minha profissão Agora pra responder a sua pergunta de uma maneira muito, muito sincera mesmo, assim A fama é muito boa, a gente traz o reconhecimento, traz o carinho Traz a abertura de portas e sem enfrentar uma fila, por exemplo Então, assim, não tem nada de ruim pra mim A partir do momento que o cara que faz isso, que eu faço Levanto uma bandeira dizendo que é um saco ser famoso Ele tinha que estar fazendo qualquer outra coisa que ninguém tivesse acesso a ele Então eu acredito que se você tá nisso, você tem que segurar essa onda E é caro, esse preço é caro Porque realmente você perde a sua privacidade Você vai botar o garfo na boca, alguém pede uma foto Você tem que arriar aquele garfo, tirar aquela foto Mas tá valendo, pra mim tá valendo Obrigada então, Rafael, e um bom carabal pra você Pra gente, obrigado a vocês E agora então eu começo com o Bruno Bruno Bruno, muito feliz então de estar hoje aqui junto com a Aliança no desfile em Joaçapa Muito feliz, adorei conhecer a cidade, cidade maravilhosa, super aconchegante O povo me recebeu super bem aqui E eu amo carnaval, né? Qualquer lugar do Brasil, carnaval, carnaval E aqui, aqui eu tô super animado também E ansioso Bruno, você tava me contando, então você fez uma alhação Você é o irmão do Rodrigo, que agora está na novela das oito, né? Horário nobre da Rede Globo E você tá me contando que você vai participar da próxima novela das oito da Globo, é isso? É isso aí, é a próxima novela que vai entrar depois de Infinite Tampa, né? Que é Avenida Brasil Eu vou fazer um jogador de futebol E tô super animado A história é maravilhosa Também muito bem escrita pelo João Manuel Carneiro Direção de Ricardo Odiston Então, a produção tá super maravilhosa A história tá maravilhosa E eu tô muito animado Como é que começou a sua história no teatro, na televisão? Que você e o Rodrigo são atores, então uma família de artistas, né? Como é que começou isso? Foi desde criança? Desde criança não Eu sempre tive uma paixão enorme pelo teatro, pelo cinema Só que eu sempre fui jogador de futebol Então, a paixão não sempre foi um hobby Eu sempre gostei de assistir muito filme E criticar os filmes, assim, num bom sentido, né? Mas nunca segui esse sonho que eu tinha, né? E depois que eu parei de jogar futebol, com 22 anos Graças ao meu irmão Eu fui pro teatro, ele me chamou pra fazer uma peça Que era Capitães da Areia Que precisavam de atores que soubessem jogar capoeira Então, eu falei, ah, não tô fazendo nada Vamos tentar, vamos ver qual é Acabei me apaixonando pelo teatro E tô aí até hoje O Bruno me diz uma coisa O seu padrasto é um mestre da capoeira Simas, tá? Então, vocês todos Deu aquele valor pro esporte Enfim Você acha que o esporte é capaz de mudar a vida de uma pessoa? Ah, com certeza Não só na parte da saúde, né? Que você fazendo esporte, você vai ser uma pessoa mais saudável Mas na parte da cultura, da disciplina também Porque pra ser um... Por exemplo, eu fui jogador de futebol E eu não podia beber Eu não podia ficar acordado até tarde Porque eu tinha que acordar cedo pro treino Então, a parte da disciplina Do companheirismo, né? Com o próximo Eu acho que isso é muito importante E o esporte, às vezes, é a saída mais rápida que a pessoa tem Né? Uma ascensão social, alguma coisa assim Então, é muito importante O esporte tem que estar presente na vida de todos E após o carnaval de Açaba Vai pra outro carnaval ou não? Eu vou passar uns dois dias em Floripa Em Julerê, talvez, não sei E depois eu volto pro Rio, né? Tem que ir pro Rio, não tem jeito Tchau, é bom carnaval, então, pra você Muito obrigado Então, agora eu converso com a Carol Tudo bem, Carol? Ansiosa para o desfile de hoje? Super ansiosa Um pouquinho cansada Mas de noite já vou estar com bastante disposição E me diz uma coisa Depois de Açaba Você vai ainda desfilar no Rio de Janeiro É isso? Há de disposição Vou desfilar na Grande Rio Segunda-feira, três horas da manhã Direto pro carnaval E como é que você faz pra ter mais disposição Pra tanto tempo de samba no pé? Olha, ano passado eu não me preparei nada, né? Então, quase morri Mas esse ano eu malhei bastante Bebi bastante água Me alimento bem Tô com um enredo na ponta da língua Então acho que esse ano vai ser bem melhor do que o ano passado Você tem o cuidado, então, com a alimentação? Principalmente no dia do desfile Como é que é a sua alimentação? Então, hoje a alimentação foi o que deu pra comer, né? Mas na realidade eu procuro comer macarrão Procuro beber muita água Alguma coisa que me dê bastante força na avenida Então é isso aí Muito obrigada E um ótimo carnaval pra você, Adam Um prazer estar aqui com vocês Um serente na terra brotou Nas riquezas do chão Vem o pão Um certo dia Um certo dia eu regiria Quais longas vão Te levar Trás dispensarias Pois vem pelo nessa emoção Alimente de amor o seu coração Mas não esqueça de voltar Pra beleza que é seu lar Na história e carinhagem E no próximo bloco sim Os melhores momentos dos desfiles Das escolas de samba de Joçaba e Herbaldo Oeste Não saia daí TV Cidade na batida do samba Oferecimento Zanesco Esquadrias Aprecie seu espaço 3525 1838 E aí E aí